Fala aí galera, beleza? Aqui é o Fagão do Sinistro Motoclube Estamos indo agora atender um pedido do meu vice-presidente, o Carlão O Pauli recebeu um pedido de ajuda dos caminhoneiros Pelo fato de conveniências e restaurantes à beira da Ianguera estarem fechadas pelo Covid Há muitos deles estão passando necessidade e precisando se alimentar e não tem como se alimentar Então recebemos um pedido, reunimos uma galera aí Conseguimos ajuda de outras pessoas que doaram alimentos para a gente Então estamos pegando a moto hoje, indo aqui em um ponto da Ianguera Para a gente poder distribuir marmitas para os caminhoneiros Porque vamos falar sério galera, é muito fácil falar fique em casa Fala para os caminhoneiros ficarem em casa Sabe cara, a gente depende dos caminhoneiros, depende de outras profissões Para que muitas coisas no Brasil não parem Então é o que nós vamos fazer hoje E vamos lá, ajudar quem nos ajuda né cara Estamos chegando no posto de combustível Vamos localizar o pessoal que vai estar precisando da nossa doação Vamos começar a distribuição de marmitas aí para o pessoal Vamos lá, vamos ver como vai ser Será que tem marmitas para todo esse pessoal aí? Show de bola, ajuda cara Beleza? Vamos bater um pouco É muito raro acontecer isso no nosso Brasil Uma pessoa de tesouridade e ajudar os caminhoneiros Te ajuda? Bom pedido para vocês Valeu A comida está na prateleira do supermercado É por causa desse pessoal aqui ó Não pararam de trabalhar aí ó Fala amigo, beleza? Chegou na hora a marmita aí? Você está onde? Paraná Paraná Está parado aqui no posto? Vai pegar viagem? Como está? Vamos parar um pouquinho aqui Estou passei um pouco mal na estrada Estou sem comer desde ontem? Está sem comer desde ontem? Está brincando? Está sem comer desde ontem? Estou sem comer café Só depois não come mais Não achei mais Que bom que a gente ajudou vocês aí É isso aí galera Essa é a situação O cara está desde ontem sem comer Passou mal na estrada A gente está se alimentando agora Boa noite É o Carlico aqui de Maringá Estamos aqui ó Pegando a marmita aqui Os nossos amigos aí patrocinam aí Trouxe O botoqueiro O pessoal aí da bondagem Está tudo fechado o restaurante Nós está agradecendo Muito obrigado Eu nem sabia se eu ia jantar hoje Mas agora eu vou jantar Muito bonito Eu estou bem recuperado Eu vou em uma feira sequiava Bom bom Muito agradecido Agora eu estou jantando Boa atenção para vocês aí Bom descanso Valeu Falou É isso aí galera Fizemos hoje aqui a nossa parte Foi doada a quanto Carlão? 37 marmitex 37 marmitex 37 pessoas que nós ajudamos A situação dos caminhoneiros Não está fácil O jeito que eles estão trabalhando Está um pouco complicado E agradecer ao meu vice-presidente Que empenhou aí Ele Agir a esposa dele Que empenhou em fazer o marmitex Correu atrás de doação E nós pudemos fazer essa ação social Os caminhoneiros estão aqui Colocando a vida deles em risco E fazer o Brasil girar Valeu pessoal Até mais Bração E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.